Olá, hoje nossa segunda aula, hoje vamos falar de crase. As pessoas confundem crase com aquele acentozinho inverso do agudo. A crase é um metaplasma. A crase, ela ocorre muito na língua portuguesa, mas a crase que nós vamos falar especificamente é a crase que une dois A's. E esses dois A's nós vamos transformar em um só e acentuar com um acento grave, esse acento contrário. Veja aí no nosso quadro como é que fica. A mais A é igual a A acentuado. Vamos ver onde ocorre crase. A crase ocorre quando nós unimos o A preposição, esse primeiro A. Esse primeiro A é exigido pela regência, regência verbal ou regência nominal, é a preposição. Nós vamos somar esse primeiro A com o segundo A, que pode ser um artigo, um pronome demonstrativo A ou pronome demonstrativo A. Esse pronome demonstrativo aparece quando o substantivo é subentendido. Ou a letra inicial dos pronomes Aquele, Aquela, Aquilo e até Aquele Outro, que é um pronome que a gente usa pouco, mas ele também tem crase e ele também é pouco, mas é usado. É a soma do pronome Aquele com o pronome Outro. E a gente usa a crase também com o pronome A Qual. Confira aí no nosso quadro exemplos de crase. Veja como a crase é justificada nesses exemplos. Esse primeiro exemplo que você tem aí, que nós vamos deixar no nosso quadro aí para você, o verbo ir exige a preposição A. Quem vai, vai a algum lugar. Essa preposição é somada ao artigo A, que acompanha o substantivo festa. Então, o primeiro A, preposição, o segundo A, artigo, você une os dois e acentua. Coloca um A só e acentua com acento grave. No segundo, o verbo referir-se exige a preposição A. Assim, quem se refere, se refere a alguma coisa. Essa preposição A é somada ao pronome demonstrativo A, que você encontra com a omissão substantivo cidade. Nesse terceiro exemplo, o verbo preferir exige a preposição A. Quem prefere, prefere alguma coisa à outra. Essa preposição foi somada a esse A inicial do pronome demonstrativo, aquele outro. Aquele outro começa com A. Nesse quarto exemplo, o verbo obedecer exige a preposição A. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Essa preposição, ela foi somada ao pronome relativo A qual. Então, dois A's e aí você acentua com acento grave. Há casos em que o artigo pode ser usado ou não, fazendo aí o uso facultativo da crase. Veja alguns exemplos da crase facultativa. Vamos primeiro colocar uns exemplos quando você usa o artigo facultativo. Depois, em seguida, a gente dá exemplos de crase facultativa. Então, você usa facultativamente o artigo com os pronomes possessivos. Minha, minhas, tua, tuas, suas, suas, nossa, nossas, vossa, vossas. Você pode usar esses pronomes com artigo ou sem artigo. Minha casa ou a minha casa. Tua chance ou a tua chance. Veja que o pronome sua, ele fica na terceira pessoa do singular e também na terceira pessoa do plural. O pronome sua vai ser do singular quando significar dele. Vai ser do plural quando significar deles. Então, sua, significando dele, é terceira pessoa do singular. Significando deles, terceira pessoa do plural. A minha sede é grande. Você pode dizer simplesmente, minha sede é grande. Tua chance aumentou. Sua vida melhorará. Você pode dizer também, a sua vida melhorará. Nossa voz é a nossa força. Se você quiser, você pode dizer, a nossa voz é a nossa força. A nossa, a vossa vontade será sempre respeitada. Vossa vontade ou a vossa vontade. Os ministros e sua obrigação. Você também pode dizer, os ministros e a sua obrigação. Com os nomes de pessoas, você pode usar artigo, se você quiser ou não. Porque o nome das pessoas, o artigo denota intimidade. Você pode dizer, a Ângela não foi convocada pelo Tribunal de Justiça. Você também pode dizer, a Ângela não foi convocada. Com o pronome dona, o artigo também é facultativo. Você pode dizer dona ou a dona, sempre que você usar o pronome dona. Veja aí. A dona Regina assinou o contrato. Ou dona Regina assinou o contrato. É facultativo. Você pode usar com artigo ou sem artigo. O uso do artigo aí não altera o sentido do que você está dizendo. Então, você usa se quiser. Veja um quarto exemplo aí de artigo facultativo. Quando há dois nomes paralelos, ou seja, na mesma frase, esses dois nomes regidos pelo mesmo verbo, os dois ficam com artigo ou sem artigo. Mas lembre sempre, se um não tiver artigo, o outro também não deve ter artigo. Se um tiver artigo, o outro também tem artigo. O português e a matemática sempre estarão em sintonia. Observe que nesses exemplos aí, a gente colocou o artigo em uns e não colocou em outros. O artigo é facultativo. Observe que nesses quatro exemplos que nós demos aí, mesmo havendo a preposição, mesmo havendo, desculpa, mesmo havendo a presença do artigo A, não ocorreu a crase. Pois não houve em nenhum deles a presença da preposição A, para que se fizesse a união dos dois A's. Mas veja agora exemplos com a presença da preposição A e o artigo, usando o artigo facultativo. Observe. Obedeça a sua sede. Pode ser com crase ou sem crase. Sem a crase você não usou o artigo. Entregou os documentos confidenciais à Vera. Pode ser com crase ou sem crase. Diz desaforos à dona Rejane. Com crase ou sem crase. Prefiro o português à matemática e prefiro o português à matemática. Observe que no primeiro caso, o verbo obedecer pede a preposição A. Quem obedece, obedece a alguém. E podemos usar o artigo A com o pronome sua. Caso facultativo de crase. No segundo caso, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. E o nome próprio com o artigo facultativo. De novo, um caso facultativo de crase. No terceiro exemplo, outro caso. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. E o pronome dona com o artigo facultativo. Você pode usar o artigo ou não com o dona. Então, mais um caso de crase facultativo. Olha o quarto caso aí. Usando o artigo em português, usar-se-á também o artigo em matemática. Ou exclui-se o artigo dos dois. Chamamos este emprego aí do artigo, com o artigo dos dois ou sem o artigo, de paralelismo. Isso é um erro comum nas redações. As pessoas, às vezes, usam o artigo em um e não usam o outro. Lembro sempre disso. Usando o artigo em um nome, tem que usar no outro. Usamos também o acento indicativo de crase nas locuções femininas. As locuções prepositivas, conjuntivas e adverbiais. Nas duas primeiras, há unanimidade entre os gramáticos. Todos eles craseiam. Já nas locuções adverbiais, os da crase é divergente entre os gramáticos. Alguns usam e outros não. Queira ver aí. Dá uma olhadinha como é que ficou. Passei o dia todo à procura de um advogado. Locução prepositiva. Essas locuções, construídas com a palavra feminina, são sempre com crase. Sempre. Crase aí é obrigatório. À medida que o tempo passa, ficamos mais felizes com você. Locução conjuntiva. Contiva à medida que. Sempre com crase. A crase aí é obrigatório. Mas, segundo alguns gramáticos, em todas as locuções adverbiais femininas, haverá crase. Outros só usarão o acento, esse acento grave, se na troca da palavra feminina, da locução, por uma masculina, houver a contração da preposição A com o artigo O. Fazendo aí também o paralelismo. Veja no nosso quadro aí, exemplo do paralelismo para você identificar a crase. A maioria dos carros brasileiros é movida à gasolina. Esse A, a gasolina, é uma locução com crase, segundo alguns gramáticos. Mas veja, novamente, a maioria dos carros brasileiros é movida à gasolina. Veja que agora está sem crase. É uma locução sem crase. Segundo alguns gramáticos, você não deve colocar a crase aí. Pois, ao trocarmos a palavra feminina, gasolina, pela palavra masculina, álcool, não encontramos a combinação ao. Movidos a álcool. Veja que não é movidos ao álcool. Então, eles consideram que movida à gasolina não tem crase, porque não ocorre o paralelismo com o álcool. Os carros mais pesados devem manter-se à direita das pistas. Nesse caso, não há divergência, pois, trocando a palavra feminina direita pela palavra masculina lado, encontramos a combinação ao. Devem manter-se ao lado. E aí, a direita é com crase. E essa crase aí é obrigatória. Não há divergência também quando a locução de verbial feminina causar ambigüidade. Nesse caso, todos concordam com o uso da crase. Ou seja, a crase se torna obrigatória na locução. Veja exemplo. A moça cheira a á gasolina. Esse á gasolina é uma locução com acento grave. Esse acento, o contrário. Para evitar a confusão com o objeto direto à gasolina. Cheirar o quê? Atenção. Presta bastante atenção nisso aí. Para evitar a ambiguidade, usamos o acento grave, mesmo não havendo a fusão de dois A's. Porque nessa frase, movidos a á gasolina, se você disser movidos a álcool, você vai ver que não tem aquela união de A mais O. Mas mesmo assim, ocorre o acento grave. Compara. A moça cheira a á gasolina. A moça cheira a álcool. Deve-se usar o acento grave, o acento indicativo de crase, nas locuções que tenham subentendido as palavras moda, maneira, mesmo com palavras masculinas. Bife a milanesa. Aí você usa o acentozinho aí. Cabelo a Chico César. A moda a Chico César. Você usa o acento grave. Sapato a Luiz XV. Você usa o acento grave. Para indicar aí, sapato a moda a Luiz XV. Cuidado. Não há crase nas locuções do tipo, há cavalo, há passarinho. A gente não acentua essas locuções. Porque essas locuções, elas não indicam moda. Algumas pessoas se confundem, entende que indica moda. Não indica moda. As palavras casa e terra, quando são determinadas, serão acompanhadas do artigo A. Havendo a presença também da preposição, usar-se A o acento indicativo da crase. Ok? Se não houver a preposição, não vai ter crase. O professor Roberto chegou à terra. Veja aí que tem a preposição A, mas não tem o artigo. Porque terra está indefinido. Mas se você disser, o professor Roberto chegou à terra de seus amigos, aí você tem a preposição do chegar e o A de a terra de seus amigos. Aí você craseia. Os astronautas retornarão à terra. Veja que essa terra aí é planeta, está determinada. Quem retorna, retorna A. O bêbado caiu à terra. Em os astronautas retornarão à terra, você tem o retornar, quem retorna, retorna a algum lugar. Mais a palavra terra, a terra. Aí você tem a crase. O bêbado caiu à terra. Esse A, terra, é uma locução. Locução construída com a palavra feminina. Primeiro exemplo, a preposição apresenta a preposição A, mas não há a presença do artigo A, pois a palavra terra não está determinada, não ocorrendo, então, a crase. No segundo exemplo, e no terceiro também, houve a determinação da palavra terra pelo adjunto adnominal de seus amigos. e o uso da letra maiúscula na palavra terra. Ocorrendo a crase nos dois exemplos. No último exemplo, ocorre uma locução adverbial feminina, a terra, que pode ser trocada por ao chão, fazendo aí o paralelismo. Ocorre assim o uso obrigatório do acerto indicativo de crase. As pessoas sempre me perguntam, quando estamos lendo, se a gente deve repetir este A. Iremos a A festa. Você repete só com o intuito de esclarecer a pessoa que ali tem dois As. Mas, numa leitura, você não precisa repetir o A. Um abraço.